Ei, 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 ei E vem no oh, oh, oh Vem caralho, vem caralho Celeste caralho, celeste caralho Pobô, pô, pô, rã Já começou essa rima Sem entender o que eu faço com a mão Mas eu sei que na minha frente Sem cara vai sentir a dor A diferença entre eu e você É que na minha frente é escroto É porque hip hop é combustível Você é o ponto, hip hop isso é o oposto A verdade você entende Que na minha frente você já vai para o ponto E você vai entender como é a minha ficha Eu não aposto Sabe por que que eu vou explicar A diferença entre eu e você Você é escroto, não é o oposto Eu sou o rock, eu sou a lotus Essa que é a parada Você vai entender Por isso vou explicar Eu não sou oposto Mas te mando para o ponto E eu faço uma aposta que você Não sai de lá Essa que é a parada Você vai entender Como é que vai pro chão E eu sei que Antigamente você era o caixão E é o destino de hoje Esse é o destino de hoje Agora você vai pro céu A diferença entre eu e você Eu te amasso Não pico o papel Sabe por que que eu sou inteligente Agora eu tô nessa linha de frente Seu papel Mas não santo quanto minha guima Você entendeu? Por isso, parça Que você não é meu amigo Realmente apostou contra mim Se apostar contra mim Você vai ser falido Você não me entendeu? Mano, sabe que aqui você gosta Agora se prepara para a resposta Que isso aqui não é uma casa de aposta Mas sabe o porquê? É porque você ainda é menino Meu freestyle é divino Eu não vou jogar os dados A vitória é meu destino Filho, por isso, cara Que eu nunca vou lidar com a sorte Mas enquanto você quiser fazer o carro Eu sou seu acidente Vulgo o poste É, família Tá porra Base, base, base Vamos lá Para mim, quem gostou das zimas de Samu? Para mim, quem gostou das zimas de Okai? São verbos jurados em 3, 2, 1 Okai, 1 a 0 E tudo que vai Volta! Okai 45 novamente para debolhar a face desse divino E aí, geral, com a mão para cima, por favor Na moral, não é para deixar cair não, mano Sabe quantos anos a batalha da gente tem? 12 anos Todo sábado que vem geral aqui Levanta a mão para cima E você vai levantar também Vem geral Ei, 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 ei Pode chamar os moleque Que hoje nós vai embrazar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pode chamar os moleque pra cá Que hoje vai ferver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Viveiro Oh, 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 oh Mata ele, cara Mata ele, cara E celeste, cara E celeste, cara Roco Eu me sinto em casa quando eu tô na leste Eu me sinto em casa quando o beat é bum-bap Como diria o beat Chama os moleque Só não chama o Samu Porque ele é pet-back Então calma Amigo Não é meu aliado Como diz a música Damos o endereço errado Claro ser calcado Mas eu nem quero recalque Eu quero fazer freestyle E me sentir no auge Quer falar sobre amor? Eu quero pódio Amor é necessário Pra fazer o hip-hop Mas uso ódio Até porque O ódio sim é o combustível Não falou de gasolina Na sua frente O que diz o tipo Tóquio Fifty Na verdade o beat é bum-bap Então eu tô me sentindo Fifty Sente Sente minha rima na sua mente Fifty Tenho as nove Bala no pente Acopopô No bum-bap é show Sem problema, mano O Samu não encontrou Até porque, mano É fácil falar de queixão Na esperança Se ficou isso na lembrança Eu chamei a ambulância Vambora Mata ele, caralho Mata ele, caralho Isso é leste, caralho Isso é leste, caralho Desde quando eu comecei Tô fazendo a caminhada E quando eu comecei Fazia improvisada É casa de aposta Aqui rima em brasa Eu chego aqui na leste Eu sou a aposta da casa Você consegue compreender Vai tomar no cu Sai uma clichê Toda hora de Samu Você vai tomar um pau Cantando um instrumental Eu curei a Samara A cirurgia de outro astral Você consegue me compreender Ô meu camarada Eu faço rima que é boa De improvisada Amor ou ódio Assim se lota A diferença entre você Paguei sua cota Sabe por que na minha frente Você é chacota É o amor e o ódio É o sentimento em cota Você consegue me compreender Como é que eu faço rima Agora você já vai se perder A diferença entre eu e você Você não viu Você falou que é um carro Que tá a mil Mas tá suave Aqui eu não paro Você é um carro O meu freestyle Eu amo Sei que não Camaro Tá porra E aí A tentativa Barulho que gostou Das imagens de Okai Barulho que gostou Das imagens de Samu Firmeza Jurados em 3, 2, 1 2 a 1 Então é o Okai Que passa para a próxima fase Certo Aê barulho para o Samu Aí família O moleque mandou o tiro O Okai